E ajuda o colo a dar uma... É, ajuda o colo, sim, porque... Oi, não. Você disse sempre, tem medo. Porque ainda falta muito bem, vai. É, eu sei. Eu achei que ia ser mais espaçado, assim, a comparação. É que, Maria, a verdade é assim, uma comparação efetiva de trabalho. A gente fala que é um paciente de 10 minutos, tem mais ou menos 3 a 4 minutos. Agora a senhora vai ser com ação, já não é certo? Agora sim, vai. 3 segundos atrás, não vai. E aí qualquer diferença, as pessoas começam a ficar mais frequentes com uma duração maior. Então elas começam a durar mais ou menos 40 segundos a 50 segundos. Em 10 minutos, a senhora chega a ter 3, 4 minutos. E a gente fala que é uma franquia mais de uma. Agora eu vou ter que, no começo, elas podem vir dolorosas, mas elas são irregulares. Às vezes vem que eu os perco e uma demora mais, aí começa a durar de novo, a outra demora, entendeu? Pode começar a ficar irregular e uma franquia mais de uma. Apesar disso, essas circunstâncias irregulares não deixaram não. E aí E aí Obrigado.